A CIDADE NO BRASIL 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 AVANDO A CIDADE NO BRASIL Então, o nosso cérebro tem muito pouca energia solar. E o luz do sol é a energia do cérebro. E quando o cérebro tem pouca energia, é pouco energizado. Nós usamos muito pouco da capacidade cerebral. Muitas vezes já ouvimos os espíritos médicos dizerem que os seres humanos estão a usando apenas 2% ou 3% do cérebro. Nós usamos uma parte muito negligenciosa do cérebro. Este é o início da fraqueza humana que nós temos que ultrapassar. O nosso cérebro é um supercomputador. O computador de man-made computador não tem a mesma capacidade que o cérebro. E nós fomos abençoados com recursos humanos infinitos. O homem pode fazer o que quiser. o que pensas, as ideias que tens, os pensamentos que tens. Tudo é possível para um ser humano. desde que desde que que tenham acordado todos os recursos que têm o cérebro. Nossos recursos humanos maravilhosos a natureza codificou-os dentro do cérebro. E, no entanto, o cérebro não tem energia suficiente. se ficar durmente a maior parte do tempo. Como podemos desfrutar destes recursos? Então, conduzimos a nossa vida como seres humanos vulgares. E sofremos toda a nossa vida. temos uma morte miserável e fazemos a nossa vida após a morte também miserável. Todos os problemas da nossa vida podem desaparecer se ativarmos mais do nosso cérebro. então os nossos recursos serão acordados. E nesse processo vocês lentamente se levantarão como seres humanos mais desenvolvidos. E, muito facilmente tornando-nos super humanos tornando-nos super humanos com uma super saúde. Seremos verdadeiramente independentes resolvendo todos os seus problemas não dependerão dos outros. então a observação então a observação do sol é uma luta pela liberdade é uma luta pela liberdade da humanidade inteira da humanidade inteira de forma a que a dependência dos outros termine quando alguma coisa acontece ao nosso corpo quando alguma coisa acontece ao nosso corpo tratamos o corpo mas então estamos a tratar apenas os sintomas mas então estamos a tratar apenas os sintomas mas se ao mesmo tempo mas se ao mesmo tempo nós energizamos o cérebro nós atingimos a fonte do problema nosso corpo é governado pelo cérebro se o cérebro tem muita energia nosso corpo não sofre se o cérebro tiver imensa energia o corpo não sofre e a eficiência do cérebro depende da presença do número de neurônios ou células do cérebro e da sua saúde e da sua forma se pudermos regenerar os neurônios tornar os neurônios saudáveis aí está a resposta para os nossos problemas a chave simples para a saúde é que vejam a qualidade e a quantidade dos neurônios que têm no cérebro vejam a qualidade e a quantidade dos neurônios que têm no cérebro então a ciência médica acredita até agora a ciência médica acredita que à medida que entrecermos os neurônios ou células do cérebro os cérebros ou os neurônios do cérebro tornam-se menos numerosos tornam-se menos numerosos perdem força e energia perdem força e energia e nunca conseguimos tratar-nos corretamente e nunca conseguimos tratar-nos corretamente mas agora é observado mas agora é observado está a ser observado das razões pelas quais milhares de observadores milhares de observadores do Sol pelo mundo fora que os neurônios ou células do cérebro regeneram tornam-se mais numerosos tornam-se mais saudáveis e recuperam a sua forma, a sua saúde e se isso acontece a sua memória e a inteligência aumentam a sua jovem e a sua inteligência aumentam a sua jovem e a sua idade permanecem durante mais tempo a sua jovem e a sua idade permanecem a sua idade permanecem durante mais tempo o processo de emvencimento diminui a sua vida aumenta o seu período de 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 vida aumenta nunca terão Alzheimer ou Parkinson enquanto viverem então não fiquem assustados com a palavra observação do Sol então não fiquem assustados com a palavra observação do Sol nossos ancestrais fizeram-no novamente temos que voltar à origem então talvez teremos que voltar à origem a observação do Sol é a medicina original para a humanidade mesmo tradicionalmente mesmo tradicionalmente os seres humanos acreditam há muitas pessoas que estão a fazer a observação do Sol em diferentes partes do mundo ao longo de todo o mundo por exemplo os índios norte-americanos nos Estados Unidos os índios norte-americanos nos Estados Unidos os maias no México os maias no México os incas civilizados no Peru, Argentina e nos países sul-americanos os incas no Peru, na Argentina e nos países sul-americanos os seguidores do Omran Michael Ivanov em França na Bulgária os seguidores da Fraternidade Branca com o nome qualquer que não me recordo na Grécia na Grécia chamam-la helioterapia ou helioterapia chamam-la helioterapia ou helioterapia no Egito também e muitas pessoas na Índia também e muitas pessoas na Índia também e não fiquem assustados com as palavras observação do Sol é apenas uma expressão técnica é apenas um olhar para o Sol é simplesmente olhar para o Sol muitas vezes em sua vida vocês teriam visto o sol ou o sol já estiveram agradavelmente a observar o pôr do Sol ou o nascer do Sol e olharam para o Sol durante muitos minutos juntos a mesma prática com entendimento científico e com procedimento científico terão de adotar esta técnica no vosso dia-a-dia no vosso cotidiano e é muito fácil é muito fácil que é mais fácil do que olhar o computador ou a TV é muito mais fácil do que olhar o computador ou a TV se os vossos olhos ficam confortáveis com a TV e computadores se os vossos olhos ficam confortáveis a fazer esta observação da TV ou do computador então o Sol da manhã ou o Sol do entardecer também será extremamente confortável não existem restrições quando começarem a praticar a observação do Sol você pode comer, beber você pode tomar medicamentos você pode continuar com o vosso estilo de vida presente mas apenas adicionarem a prática da observação do Sol no vosso cotidiano no vosso estilo de vida quotidiano e o primeiro dia o primeiro dia o primeiro dia quando tomarem a decisão de começarem a observar o Sol quando tomarem a decisão de começarem a observar o Sol se o tempo estiver bom se o tempo estiver bom vão para fora da vossa casa vão para fora da vossa casa fiquem no ar livre fiquem direitos se a gente estiver bem seguindo e se possível sejam descalços usando o Mãe Terra estejam descalços tocando ou em contacto com a Mãe Terra e olhem para o Sol porque o sol Quer seja de manhã, ou em ter de ser, no primeiro dia, não mais do que 10 segundos. Os vossos olhos podem tremulicar ou piscar. Agora, 10 segundos é uma brincadeira para vocês. Até uma criança consegue fazer. Não se assustem. E uma hora antes do sol nascer, uma hora depois do sol se pôr, na vossa área, todo o ano, é o tempo ótimo para observar o sol. Nesses períodos, não há ultravioleta, ou qualquer outra raiva do sol. Ou quaisquer as radiações prejudiciais que venham do sol. Isto está provado pela ciência atualmente. Então, na internet, em todos os países, tem o próprio site. E a partir daí, podem encontrar o índice de ultravioleta da sua área. Muitos jornais, também reportam o índice de ultravioleta do sol. de hora a hora, de hora a hora. Há veículos disponíveis. Veículos. Onde podem ler o índice de ultravioleta do sol. E, até mesmo, há medidores de ultravioleta extremamente baratos. E, até mesmo fabricados da Alemanha. Estão disponíveis no mercado. Estão disponíveis no mercado. Então, a ciência diz, sempre que o índice de ultravioleta do sol, for abaixo dos dois, os nossos olhos podem olhar com toda a segurança para o sol. E, sempre, de manhã à primeira hora. E, à noite, uma hora depois. É a hora do amanhecer. Ou a hora do sol. Ultravioleta é zero. Os ultravioletas são zero. Em winter. Sim, a última hora do sol. Em winter. No inverno. Most of the European countries. A maior parte dos países europeus. The ultravioleta of the sun. O índice ultravioleta. For the whole day. Mostly remains below two. Na maior parte das vezes, conserva-se abaixo dos dois. So in winter. Então, no inverno. You can do sun gazing. Podem fazer a observação do sol. Safely. Seguramente. Any time of the day. Em qualquer, a qualquer hora do dia. Now, first day. You have looked at the sun. Only for ten seconds. That is the maximum. You can select a little lesser period according to your convenience. If you cannot stand. You can sit and do sun gazing. If you want to use your shoes, you can do it. And if you cannot go outside the house. If you cannot go outside the house. Remain inside the house. Fiquem dentro de casa. And through a clear glass window. And through a clear glass window. Look at the sun. When you look at the sun. When you look at the sun. When you look at the sun. There is energy coming from the sun. There is energy coming from the sun. Called photons. Photons. I know the word. And only our eye can receive the photons. Other parts of the body. Cannot receive photons from the sun. And photons from the sun. Are 100% positive. So it is a divine energy. So when you talk of nectar. Elixir. Mana. It is these photons from the sun. Unfortunately. Infelizmente. We human beings. We human beings. Nowadays are not receiving it. Atualmente. Not receiving it. These photons. These photons. Are responsible. Are responsible. Or are a medicine. Or are a medicine. To increase the neurons. In your brain. And give them more health. All the animals. All the birds. They all do sun-gazing. They all do sun-gazing. Carefully watch from tomorrow. The cats and dogs in your houses. os gatos e cães de estimação da nossa casa, os outros animais de estimação da nossa casa, vocês vão ver eles fazendo observação do sol em diversas partes do dia. Eles nunca ficam felizes se não estiverem a observar o sol. Então, temos que copiá-los agora. É os fotões, recebendo os fotões, isso vai aumentar a eficiência do cérebro. E esta é a chave simples para a saúde. Quando vocês fazem a observação do sol, se tivermos óculos, se tivermos a usar os óculos, então não os usem enquanto estiverem a fazer a observação do sol. No resto do dia vocês podem usá-los. Se tiverem lentes, nos lentes de contato, vocês podem fazer a observação do sol com estas lentes. Porque as lentes se tornam parte do seu olho. se sentirem que a luz está muito forte, mesmo que seja de manhã ou ao entardecer, se os vossos olhos forem muito sensíveis, podem usar aqueles óculos que têm uns buraquinhos pretos, ou podem pegar um tecido muito fino, e colocar-o em frente aos olhos, e observar o sol através deste pedaço de pano. Os fotões entram na mesma, e vão atingir o vosso olho, mesmo através deste pano muito fino, ou de um livro muito limpo. Se estiverem em cidades, rodeados de grandes arranha-céus, ou se estiverem em um válido, rodeados de montanhas, e se não estiverem em sol direto, então nas horas de maior sol, então nas horas de almoço ao meio-dia, quando o sol estiver bem no meio do céu, observem o seu reflexo numa bacia com água fresca e pura. Pode ser uma água de um riveiro, de um lago, ou uma piscina, ou você pode pegar uma bacia de água, mantê-o debaixo do sol, e observar o reflexo. Você vai ter os benefícios. eles vão beneficiar do mesmo olho. Claro que o sol direto é muito melhor, mas se não for possível desta forma, o reflexo numa água pura também serve. Então, haja de acordo com o vosso conforto e com a vossa conveniência. E depois da observação do sol, fechem os olhos, durante algum tempo, até a imagem do sol, que vocês veem entre os vossos olhos, desaparecer totalmente e retira-se para sempre. Então, podem observar um outro local. Se olharem para o sol, e imediatamente olharem para o outro lado, por algum tempo, vocês vão ver tudo escuro. Então, não é saudável, não é bom. Então, não tenham pressa. Depois de observarem o sol, fechem os olhos, e desfrutem da imagem interna. Quanto mais tempo ela ficar, quanto mais tempo ela ficar, Isso mostra, isso provas, que a visão dos vossos olhos está melhorando. e também a vossa terceira visão, a glândula pineal, e também a vossa terceira visão, a glândula pineal, é mais poder e mais energia. Hoje, atualmente, o mundo está interessado em reforçar o poder da pineal e a sua energia. Todos os nossos poderes sobrenaturais, estão escondidos na glândula pineal. Há muitos métodos para ativar este terceiro olho, mas o mais fácil, totalmente gratuito na sua prática, é a observação do sol, e permanecer os olhos fechados depois de fazer esta observação. Se fizerem a observação do sol, de forma segura, de forma adequada, sem pressas, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, com confiança, vocês com certeza vão obter resultados. Então, no primeiro dia, só podem olhar o sol durante dez segundos. No dia seguinte, podem ir até os quinze ou vinte segundos. No terceiro dia, novamente aumentarem cinco ou dez segundos. Desta forma, todos os dias, tentem aumentar, entre cinco ou dez segundos. Se calhar, se calhar vão falhar alguns dias no meio. Não se preocupem. Às vezes, o sol estará no meio. às vezes, às vezes, às vezes, vocês também estão de férias. Essas coisas acontecem. Tentem continuar sempre que possível. Tentem continuar sempre que possível. e vocês podem até falhar durante vários dias seguidos. Tentem sempre continuar quando possível. Tentem sempre continuar quando possível. Não há necessidade de começar a prática se vocês perderam alguns dias. Essa é a melhor parte deste método. Sempre a energia do sol, sempre a energia do sol, que receberam, permanece convosco. Então, lentamente e seguramente, por 60 dias de prática, vocês vão chegar aos dez minutos de observação do sol. e os vossos olhos vão lentamente adaptar-se. E vocês vão experimentar que a saúde dos vossos olhos fica muito, muito melhor. A prescrição dos vossos óculos muda para melhor. A sua cataracta está a enfraquecer. A sua nearsightedness a visão miopa a visão ao contrário da miopa a cegueira noturna 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 a cegueira não e que, dois médicos OFTOMOROS em abundância, em grandes quantidades. A vitamina A, até agora, sabemos apenas a vitamina D, da luz do sol. Então, quando o sol toca na pele, fabricamos vitamina D. Mas quando toca os olhos, quando entra nos olhos, fabricamos vitamina A, que era o facto que não era conhecido. E para todos os problemas de vista, a vitamina A é um bom medicamento. Os nossos olhos exigem muita vitamina A. Todos os problemas dos olhos, são tratados através do laser, hoje em dia. O laser é uma luz artificial concentrada. Quando olham para o sol, essa luz do sol, é como se fosse um laser para os vossos olhos. Então, o sol é o vosso oftalmologista gratuito. dá-vos um tratamento laser. E ajuda-vos a fabricar vitamina A. E os nossos olhos também são feitos de luz. e se receberem mais luz, uma luz segura, definitivamente a sua saúde será melhor e melhor. aqueles que sofrem de doenças oftalmicas sérias, como glaucoma, mácula, Mácula, Defeitos da retina, Defeitos da retina, E quaisquer outros defeitos dos olhos. Estas pessoas, Estas pessoas, Nos primeiros dois meses, Sentam-se numa cadeira, Sentam-se numa cadeira, Enfrentam-se a um sol suado, Fecham os olhos, Vam, 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 Colocam as mãos sobre os olhos, Por dez minutos por dia. E depois, Recomeçam, A observação do sol com os olhos abertos. Também, Bebem, Água energizada pelo sol, E usam esta água, Só que se pedem, Com o olho, Com o olho percoço de todos por dia, Todos os defeitos dos olhos serão corrigidos. Eu vou explicar, Esta água abençoada pelo Sol, Em uma parte mais da minha apresentação, Esta é a bebida miraculosa energética e uma medicina. Quando atingirem 15 minutos de observação de sol, que normalmente leva 90 dias de prática, vocês sentirão uma saúde mental perfeita e também desfrutarão de muita paz mental. Estamos todos tentando ter paz mental e saúde, mas nunca conseguimos chegar lá. O maior problema do mundo não é a fome, não é a obesidade, mas a saúde mental e a paz mental. É muito difícil encontrar uma pessoa que seja saudável mentalmente e que tenha paz mental. Todos temos desordens mentais. E para este mundo para ter paz eterna no mundo, temos que, a maioria dos seres humanos, tornar-se saudável mentalmente e pacífico mentalmente. Agora esta saúde mental e esta paz mental é um recurso humano que dorme e fica silenciosamente quieto no nosso cérebro. quando maior quantidade de luz atingindo o cérebro através dos olhos, o cérebro abre e fica mais disponível. E a transformação acontece. e quando estiverem trinta minutos a observar o sol, vão desfrutar de paz mental e de saúde mental. Uma transformação acontece sem qualquer esforço. você terá um perfeito equilíbrio mental. A nossa mente oscilante, a nossa mente perturbada, torna-se perfeitamente equilibrada. E isso é uma mais-valia para a nossa vida. Se tivermos que tomar decisões corretas na nossa vida, este equilíbrio mental é, sem dúvida, uma mais-valia. Mas agora, a nossa mente está saltando como cavalos aqui e lá. Mas quando a luz atinge o cérebro, se torna-se equilibrado. Estamos sempre com pensamentos positivos. A negatividade de nós desaparecerá. Estamos sem medo na vida. Temos muitos medos na vida. em qualquer passo que damos, temos medo. O que vai acontecer no próximo momento? A incerteza está sempre presente. Nós também estamos medo da morte. Mas a morte é sempre assustadora para quem está preso. Mas ainda estamos medo. Mas quando a luz atinge o cérebro, o vosso silêncio, a força de vontade e a confiança, torna-se tão forte, que todos os medos da vida desaparecem. que todos os medos da vida desaparecem. Mesmo o medo da morte desaparecem. Mesmo o medo da morte, desculpa. Não há inimigos externos. O nosso próprio medo é o nosso maior inimigo. O nosso próprio medo é o nosso maior inimigo. Mas a luz do sol faz-te medo. A luz do sol torna-vos sem medo. E aquele que não tem medo de nada na vida, mesmo da morte, as doenças têm medo dessa pessoa. A maior parte destas doenças nos incomoda-nos apenas porque temos medo. O nosso corpo tem o poder de recuperar através dos seus próprios recursos. apenas se você suprir o cérebro com energia. Mas sem medo, sem pressa, saltamos e vamos procurar tantos tratamentos e destruímos os poderosos do corpo. os recursos naturais do corpo. Mas aqui, por causa da luz do sol, mudamos este paradigma. Toda a natureza franca que existe em nós, como a raiva, ambição, ciúme, inveja, hostilidade em relação aos outros, falta de amor, bondade e compaixão, desaparecem. e a divindade que se encontra escondida em nós, vem à superfície. Medicamente, sabemos, médicos, sabemos, que todas estas coisas que tornam a nossa natureza fraca, afetam a nossa saúde. nós, a pessoa os compromete, é uma pessoa enfatada, se tem uma pessoa afetada e a gazeta, tem uma pessoa afetada. uma pessoa dorada, tem um corpo difícil, tem uma pessoa afetada, tem uma pessoa ambiciosa. uma pessoa sem amor, bondade e compaixão vai ter problemas de ossos, de artrite e por aí fora. Mas o dever do Sol é de purificar tudo neste planeta. É uma coisa simples que podemos experienciar na nossa vida. Nos dias inabellados estamos todos preguidos. Ninguém gosta de dias inabellados. Todos passamos a palavra que um dia ruim, que um dia maluco, que um dia gloomy. E quando a luz volta estamos rindo e correndo aqui e lá, ficamos todos energizados e sorridentes e cheios de energia, isso mostra o efeito da luz no corpo humano. Então quando a luz atinge o cérebro, todas as fraquezas são rejeitadas, e a divindade que se encontra em nós vem para a superfície e mostra-se. Uma pessoa se transforma em um ser humano divino. mesmo se um dia profundo . Even se um dia xo faz o sol, um dia who faz o sol. Quando a luz atinge o uns treinado, ele vai ser divino. Imaginem a transformação do mundo e se esta observação do Sol pudesse acontecer em todo o lado. A depressão. A esquizofrenia. A mental phobia. As adicções como o alcoholismo, as drogas, todos desaparecem por causa da observação do Sol. No inverno, os países perto do Polo Norte, um grande número de pessoas ficam deprimidos. E são classificados como pessoas com distúrbio sazonal. Em vez de lhes darem medicamentos para a depressão, com um custo muito mais barato. Podem comprar um avião e voá-los para um clima do sol. E se ficarem lá durante alguns dias, eles estarão fora de problemas. os medicamentos para os problemas mentais no longo prazo não ajudam. E eles não são uma solução. e não são uma solução. Mas a observação do Sol é uma solução. E os expertos de saúde mental concordam. E da nossa experiência, essas pessoas que sofreram este inverno e se fizerem a observação do Sol, eles não sofrem no próximo inverno. Então, se o vosso desejo é ter saúde mental a partir do Sol, vocês podem deixar a observação do Sol aqui. Mas continuem 5 minutos por mais um ano. E deixem qualquer problema vir na vida. vocês nunca mais vão perder o seu equilíbrio mental. Vocês serão equilibrados mentalmente e terão paz mental. E este é o maior dado de observação do Sol para a humanidade. Nossos ancestrais já gostaram disso. mas hoje em dia não estamos a fazer. Mas hoje em dia não estamos a fazer. Vamos voltar a fazer. Então, vamos voltar a fazer. Aqueles que sofrem de problemas mentais temos milhão de problemas no corpo humano. Temos milhão de problemas no corpo humano. Temos diabétese, por exemplo. câncer, AIDS, TB, artrite, aromatismo, osteoporosis, prostrate, e milhares de nomes como estas. Mas as cores diferentes do sol, as sete cores do arco-íris têm um efeito curador nas diferentes doenças. Então, desde os dias antigos, uma prática chamada color-terapia ou chromo-terapia é praticada até hoje por muitas pessoas. A água é guardada em garrafas com cores, guardada debaixo da luz do sol, e essa água é usada também como medicamento. cristais são usados, pirâmides são usados, prismas, solariums, diamantes ou pedras naturais. mas eu fiz esta chromo-terapia muito simples. Simplesmente como todos os grupos sanguinhos são universais, se encaixam qualquer grupo sanguinhos. Esta luz do sol, é universal, tem todas as sete cores, e o nosso olho, pode aceitar todas as sete cores. O olho humano, tem todas as sete cores do arco-íris, e é muito mais poderoso, que um cristal, que uma pirâmide, não um prisma, os solariums, e as pedras naturais. Então, esqueçam a chromo-terapia, façam uso da cor universal, o branco. Então, estendam a observação do sol, 5 a 10 segundos cada dia, depois de terem atingido 15 minutos em 3 meses, e quando a luz estiver a cair, a entrar nos vossos olhos, pensem, que esta luz, através do cérebro, está a mover-se para as diferentes partes do corpo. A luz vai viajar para as diferentes partes do corpo. Esta é uma mensagem também na Bíblia. Deixem que a luz aconteça, que exista e existirá a luz. Então, a luz está lá. Temos que a receber. E tem que a orientá-lo para as diferentes partes do corpo. A sua cura começa. E quando chegarem aos 180 dias de prática, quando atingirem 30 minutos de observação do sol, vocês estão fora da maioria dos seus problemas físicos. E também, se aquecerem o seu corpo, com o mínimo de roupas, enquanto estiverem de pé ou sentados, no mínimo de 30 minutos, no máximo de 45 minutos, então, podem ficar seguros de que estiverem livres de todos os problemas físicos. É observado, as pessoas ficam curadas de cancro, a dor, a artritis, a reumatismo, a osteoporose, a diabetes. Quando fazem a observação do sol de forma segura, e a segurança de forma segura, com o corpo. As insulinas equilibram no seu corpo. Então, qualquer tipo de diabetes, tem que deixar o seu corpo. Todas as partes do corpo, que se tornaram mal, que se tornaram mal. Eles voltam ao seu estado original. E por isso, doenças como o cancro, a SIDA, tudo se torna ao seu estado original. E muitos peritos sem cancro, mesmo as grandes instituições, as instituições médicas, como a Universidade John Hopkins da América, dizem que o sol é uma quimioterapia natural. É uma radioterapia natural também. E este Instituto John Hopkins está a opor-se claramente, à presente abordagem quimioterapica. É observado, aqueles que entram no processo de quimioterapia, que as partes saudáveis do corpo também ficam destruídas. Então, há uma alteração de paradigmas nas crenças atualmente. E podem encontrar no site da U.K. Cancer Society. E em muitos livros disponíveis no mercado, que os técnicos estão cada vez mais em favor da observação do sol. O sol nunca produz cancro. Os novos estudos dizem que as pessoas que se afastam do sol, que evitam a luz segura do sol, portanto da parte segura da utilização, eles têm cancro. Eles têm diabetes, eles têm insomnia. Então, afastar-se da parte segura da luz do sol, é muito perigoso. Agora, as sugestões são sugestões, que nunca percam a luz segura da utilização da luz do sol. Tente aceitá-la. A luz segura da luz segura também dá bom sono. Se quiserem ficar livre da insônia, a luz segura da luz segura vai ajudá-la. Vocês também vão ter jet lags. E também, se começarem a beber água abençoada do sol, nenhuma doença permanece no vosso corpo. A água que estão a beber, se não é pura, primeiro abençam-na. Deixem-na voltar à temperatura ambiente. E guardem-na em garrafas de vidro transparentes. Fechem-na com uma boa tampa. Que não seja plástica. Preferably, de preferência também de vidro. E deixem-na ao luz do sol durante todo o dia. Podem deixar-na ao ar livre. Ou dentro da casa, perto de uma janela. Quando esta água fica aquecida pelo sol, é chamada a água filha do sol. Deixem-na obter o máximo de luz do dia. Deixem-na obter o máximo de luz do dia. Quanto mais luz, o melhor a água. Quanto mais luz estiver a ser submetida, melhor a água. Às manhã e o sol desaparece. Deixem-na a água refecer. Deixem-na a água refecer. E quando sentirem-na sede, bebam esta água filha do sol. Bebam esta água filha do sol. Os seus níveis energéticos vão subir. A imunidade do corpo vai subir. E esta água filha do sol será uma medicina preventiva para vocês. As bebidas energéticas no mercado não têm esta energia que esta água abençoada pelo sol tem. E todas as bebidas energéticas no mercado que vocês pagam bom dinheiro por elas. Têm resíduos químicos. Então vocês estão a comprar um problema. Esta água abençoada pelo sol ou filha do sol não tem esses problemas. e é totalmente gratuito. E esta água abençoada pelo sol pode ser usada como botas. Se tiverem algum problema com os olhos, vocês podem pôr estas botas nos olhos. Ou massagear o olho com esta água. Se tiverem problemas nos ouvidos, use-as como botas nos ouvidos. Ou como botas para a boca. para o nariz. E se tiverem problemas na pele, e se tiverem problemas na pele, e se tiverem problemas na pele, peguem esta água. E massagem a pele com ela. E massagem a pele com ela. A pele se torna limpa e pura. Se tiverem dores, peguem um pano branco. Peguem um pano branco. Peguem com água de água. E deixem-a estar sobre as partes. O seu dor vai passar. E esta água de água tem sido tão popular nos Estados Unidos que as pessoas que não conseguem fazê-la, compram das pessoas que podem fazê-la. E é vendida no mercado. Um litro por cinco dólares. O chá do chá também se tornou muito popular. As pessoas pegam um chá. Põem em um copo de água. Deixam-no à luz do sol. Vão trabalhar pelo dia. Depois de algumas horas, eles voltam. O sol fez o chá fredo. Isto também está a tornar-se muito popular. Então, por 30 minutos de prática de observação do sol, 30 minutos de aquecer o vosso corpo, bebendo a luz água filha do sol, vocês estão agora físicamente fit. estarão em perfeita forma física. Aqui também, se quiserem, vocês podem estender estas práticas. mas continuarem por mais um ano. 10 minutos de observação do sol, vocês nunca vão ficar mortos na sua vida toda. Epidemias vírus nunca vão entrar no seu corpo. nenhuma epidemia dos atingem. Os seus níveis energéticos estarão altíssimos. Nunca terão crises energéticas. Eu tenho 72 anos. Eu viajo todo o mundo inteiro. Sem parar nos últimos 8 anos. Eu passo por condições totalmente diferentes. Nenhum problema até agora. Nenhum jet lag. E a minha energia da minha idade. Agora há dois tipos de idades no mundo. Uma de acordo com a sua data de nascimento. Outra de acordo com os seus níveis energéticos. As diferentes partes do corpo, como o coração, os pulmões, o rinho, o fígado, são testados para os seus níveis energéticos. E depois a idade do corpo é decidida. Esta é uma nova técnica agora. E no último ano eu fui testado várias vezes. E a minha idade energética é de 27 anos. Imaginem o que um sol pode fazer para você. Estão a ver o que o sol pode fazer para você. A aura à volta do meu corpo. As pessoas que tomam a aura, vocês sabem? As pessoas que tomam a aura, a fotografia de Kirlian. Eles ficam surpresas. Então, se vocês praticarem esta prática. Mesmo a aura ao seu corpo será poderosa. mesmo a aura do seu corpo vai ficar muito mais cuidado. A vossa Kundalini acorda silenciosamente. Os chakras também vão acordar. E tudo acontece silenciosamente, sem qualquer esforço. Agora, aqueles que querem práticas espirituais. Se quiserem ir mais e mais à frente na espiritualidade. Se quiserem ver o Deus no qual vocês têm confiança e fé. Se quiserem entrar no Reino dos Céus. Se quiserem tornar a vossa vida após a morte mais pacífica e para sempre. Se quiserem entrar num caminho de iluminação. Então, continuem a observar o sol. Continuem para além dos 30 minutos. Todos os dias, acreditem 5 ou 10 segundos. Então, lentamente, vocês atingirão um nível mais elevado de meditação. A meditação não significa. que vocês sentam meia hora ou uma hora com os olhos fechados. E quando o vosso relógio os chamam. Vocês abrem os olhos. Mas mesmo com os olhos fechados. Vocês estão perturbados. E vocês estão viajando de Lisboa para Nova York. E de Nova York para Moscou e assim. Estão viajando de Lisboa para Nova York para Moscou e para aí fora. Mas quando praticam a observação do sol. Todos os vossos pensamentos perturbadores vão aterrar. Vão ficar quietos. Mesmo com os olhos abertos. Mesmo fazendo a vossa rotina normal do dia. Vocês estarão em um estado de meditação. Estarão imersos em divindade. Vocês estarão sempre pensando na divindade. E isto é chamado de meditação. O sol leva-vos até este caminho. E outra coisa que temos que fazer para a espiritualidade. É libertar-nos. dos efeitos pós. Dos efeitos pós. Dos efeitos do karma. Dos efeitos do karma. Das ações incorretas que fizemos em vidas passadas. Todas as religiões. Todas as religiões. Unanimamente sugerem unanimamente. Que o jejum é o único método. Que vos liberta. De todas as religiões do karma. Mas o jejum não é fácil. Todos tentamos na nossa vida. E sentimos o problema do jejum. E sentimos o peso ou dificuldade em fazer. O que acontece quando começamos a jejuar? Sentimos o fome. Tentamos suprimá-lo. Então ficamos desconfortáveis. Então sempre olhamos para o calendário e para o relógio. Quando é que este jejum vai terminar? E também. Pensamos na comida que vamos comer. Nenhum outro pensamento vem. Só comida. Mas há uma maneira científica de jejuar. Se seguirem esta prática. Podem jejuar continuamente. Não apenas por dias. Não apenas por meses. Mas mesmo por anos e anos. Mesmo durante anos e anos. Exatamente como as pessoas no passado. Que jejuaram durante muitos anos. Por exemplo. Teresa Neumann em Alemanha. Cristian Saint por 12 anos. 12 e meio anos. Santa Teresa na Alemanha. Que jejuou durante anos e anos. Uma senhora na Índia durante 52 anos. Se você ler a autobiografia do Paramahansa Yogananda. E também em Yogananda. Mesmo hoje atualmente. Na Rússia. Existe uma comunidade. Existe uma comunidade. Generation to generation. Que geração após geração. Vivem apenas de observação do sol. As crianças nascem. Crescem. As mães as mães. As mães as as alimentam com leite durante alguns dias. Mas as mães não comem. E essas crianças novamente se tornaram paises e mães. Estas crenças tornaram-se paises. Estas crenças tornaram-se paises. E esta comunidade está acontecendo. E esta comunidade está acontecendo. Agora os espíritos estão tentando encontrar as razões. pelas quais isto acontece. Mas eu fui capaz de encontrar este segredo científico. O Colégio Imperial Médico de Londres. Algo em 1900. Em 1900. Quando tiveram conhecimento destas pessoas que vivem do sol. E quando não conseguiram o segredo. Escreveram. A radiação solar. É a fonte de alimento original da humanidade. O que nós comemos. É uma fonte secundária. E algum dia. Alguém vai descobrir. Como o homem pode viver diretamente na energia solar. Como é que o homem pode viver diretamente na energia solar. Então nós estamos recebendo energia. Da comida que comemos. Há comida ou alimento que comemos. Mas se não houver luz do sol. Nada cresce. Então o que nós comemos é uma transformação secundária da luz do sol. Mas se os nossos corpos são feitos a partir da luz do sol. Nosso corpo não é mais do que um painel solar. E o nosso corpo pode receber radiação solar direta. E depender apenas dessa energia. As células do nosso corpo. São de natureza fotovoltaica. Então com seis meses de prática. Já as preparámos. Para receber esta luz do sol. A resumá-la. Convertê-la em outra energia. E uma lógica simples que todos conhecemos. Que no verão. Todos comemos menos. No inverno todos comemos mais. As pessoas nos países tropicais. Comem muito menos comparado com as pessoas de regiões frias. Isto prova. Que a luz dá energia ao corpo. Fornece energia ao corpo. Então, quando vocês estenderem a prática da observação do sol. Adicionando 5 ou 10 segundos. Depois de 180 dias de prática. Todos os dias 5 ou 10 segundos. Lentamente o seu corpo vai tendo mais energia. Então a vossa fome vai desaparecendo. E assim também a toma do alimento. Portanto a alimentação diminui a quantidade. Então lentamente a vossa fome vai desaparecendo. Então o jejum acontece naturalmente. Não estão a fazer um esforço para o jejum. Lentamente o jejum acontece lentamente. E quando estiverem no último dia de observação do sol. 270 dias de prática. 45 minutos de observação do sol. A vossa fome desaparece para sempre. Nunca mais serão cidadãos fomeados. Nunca mais serão cidadãos fomeados. A fome desaparece para sempre. Se for fome desaparece para sempre. Então deixem a observação do sol. Continue 15 minutos por mais um ano. E o vosso corpo vai tornar-se um consumidor, um transformador de energia solar para sempre. Então não há mais nada a fazer. Sempre que alguma luz cair sobre o vosso corpo. Mesmo ocasionalmente. E a vossa energia será recarregada e recarregada. A toda a vida você pode ir sem alimento sólido. Você tem que depender apenas de água ou de alguns líquidos. Definitivamente o nosso corpo precisa de água porque é 80% de água. Mesmo assim, é a vossa escolha. Se quiserem comer, mesmo que não haja fome, podem comer. Algumas vezes, por suas obrigações sociais e outras obrigações, temos de comer. Mas, na maior parte do tempo, o vosso corpo não vai precisar de comida. E isso é porquê que esta prática vai ajudar a resolver o problema de nutrição das viagens espaciais. O alimento é um problema sério para o alimento de longa distância de longa distância. E eles ficaram interessados. Eu fui observado três vezes E fui observado três vezes Por peritos médicos e cientistas Na primeira vez 211 dias 211 dias continuamente apenas consumindo água. Depois, uma equipe internacional de 21 médicos observou-me 411 dias continuamente de água. 211 dias continuamente de água. Depois, em um projeto financiado pela NASA, fui observado por 130 dias. Todos disseram que as coisas funcionam. Mas o maior problema com estes espíritos é que isto é uma prática gratuita. E as pessoas acham difícil apoiar uma prática gratuita. Todas as pessoas querem ganhar dinheiro Ou vender um produto Ou vender um produto Aqui não se pode fazer nenhum produto Então, eu comecei a fazer palestras por todo o mundo Esta é a minha missão Esta é a minha missão De criar um mundo melhor Com melhores condições E a observação do sol está a fazer maravilhas As pessoas estão aceitando-o Isto é totalmente gratuito É totalmente gratuito Também é livre de gurus E vestes Não há nada para se ensinar Mesmo a criança sabe como observar o sol Mesmo os gatos e cães também sabem como observar o sol Mesmo os gatos e cães também sabem observar o sol Não têm impostos Podem ser regulares na prática Podem ser irregulares na prática Vão ter na mesma os benefícios As pessoas que têm cadeiras de rodas Estão a beneficiar com esta prática Em alguns casos Algumas partes do corpo conseguem regenerar Na Espanha Existem resultados fantásticos As senhoras estão a ser curadas de cães de mama Na Suécia os problemas cardíacos estão a ser curados E ontem quando estávamos em Coimbra Uma pessoa em Portugal Que completou todo o procedimento Falou nos benefícios que obteve e na libertação dos problemas da sua vida Mesmo apenas lendo através da internet Mesmo em Portugal muitas pessoas estão a fazer a observação do sol e já a beneficiar dela Quando o seu corpo se tornar um painel solar Você não terá efeitos adversos De nenhuma outra fonte Nenhuma negatividade vai entrar no seu corpo Nenhuma negatividade Se você for um curador Se você for um terapeuta Se você for um massagista E se você fizer a observação do sol Se você fizer a observação do sol Se você acreditar em um efeito dos planetas no nosso sistema de vida Aqui tem uma sugestão muito simples Façam a observação do sol Isso é o vosso amor pelo sol O sol retorna ao vosso amor O sol é o padrão de todos os planetas Quando o sol vos amarei Quando vocês amarem o sol Todos os planetas ficarão amistosos E vão apoiar-vos em todas as causas da sua vida Toda a adversidade para E todas as circunstâncias tornam-se favoráveis O ano 2012 aproxima-se rapidamente Muitas pessoas estão com medo das previsões maias E por causa desta crise económica que veio de repente As pessoas sentem que as previsões maias podem tornar-se verdade Mas há também uma sugestão secreta nestas previsões maias Que todas as proteções serão perdidas E a luz é a única ferramenta que nos pode ajudar Então se vocês fizerem a observação do sol O sol vai cuidar de vocês 2012 vai vir e vai Veremos mesmo 2112 Em passado muitas civilizações desapareceram Mas as pessoas que fizeram a observação do sol Todas sobreviveram Então se quiserem sobreviver Começam a fazer a observação do sol E se adicionarem Andar descalço na terra Andar descalço na terra Só 45 minutos por dia De uma forma ligeira e relaxada Sempre que possível Especialmente na terra Especialmente nas areias da praia Ou do mar Vossa perna inteira vai obter benefícios de reflexologia A Mãe Terra Vai limpar as vossas negatividades E retornar coisas positivas E retornar coisas positivas A Mãe Terra De igual modo que as mães Se elas fazem a observação do sol Se elas fazem a observação do sol E passarem a energia com afeto para os filhos E passarem essa energia com afeto E passarem essa energia para os filhos Se obtiver mais energia do sol e da terra Viver 100 anos é uma brincadeira para o corpo A ciência atualmente está aceitando essas possibilidades Segundo dedo Ligado à pituitária Que governa o cérebro O terceiro dedo Com o hipotálamo Se isso tiver mais poder Vocês precisarão de menos alimento E se comerem menos Vocês respiram muito mais facilmente Vai diminuir muito mais E vocês vivem mais tempo A tartaruga Come Uma vez Em cada seis meses Recarrega a mesma energia E vocês podem observar que ela é bastante forte E porque come menos Em cada minuto apenas inspira e expira três vezes E vive milhares de anos E vive milhares de anos E se comermos menos O que é possível Se obtivermos energia da terra e do sol E se obtivermos energia da terra e do sol O nosso ritmo respiratório O nosso ritmo respiratório E podemos viver mais tempo O quarto dedo O quarto dedo Estão conectados com o tálago E todas as nossas emoções E idéias e ideias E pensamentos Os pensamentos Que ocorrem da terra O quarto dedo e todas as nossas emoções E ideias e pensamentos Que ocorrem na terra O corpo da terra Quando vocês estão em contato com a Mãe Terra Todos se tornem divinos Totalmente positivos e livre de todas as toxinas. E o último dedo, o dedo pequeno, está conectado com um gásete, o glândulo. O último dedo pequeno é conectado com um glândulo atrás dos dois olhos. O que torna o laser das linhas diferentes de luz caindo no olho. e torna lasers todos os raios de luz que venham ter com os olhos, que entrem com os olhos. Então o corpo fabrica o seu próprio laser. Hoje em dia todos estamos movendo tratamentos de laser e medicina energética. Então aqui, se você fizer todas estas práticas, como o sonegazamento, a observação segura do sol, aquecermos o corpo seguro e com segurança também, bebermos a água filha do sol, caminharmos descalços na praia ou na terra, fazendo o que é possível, vocês terão os vossos próprios lasers e as medicinas energéticas. Então, esta é a mensagem que trago para vocês. Isto aumentará a eficiência do cérebro, a sua memória e inteligência aumentará, você terá mais neurônios no cérebro, você estará sem problemas na vida, a vida atual, presente, que vivem agora, será muito mais feliz. Então, automaticamente, a vida após a morte também será mais feliz. Para fazer uma vida após a morte, que é uma vida muito grande, então, para fazermos uma vida após a morte, que é bastante longa, totalmente feliz, temos que trabalhar enquanto vivemos, enquanto estamos vivos. Então, fiquem no presente, entendam as suas próprias capacidades e poderes, tentem acordá-los, e a luz do sol ajuda-nos. Então, nunca se subestime, Deus reside em todos os seres humanos, e sendo assim, poderemos elevar-nos a esses níveis. A nossa própria negatividade nos ruína. Então, eu vou pelo mundo fora, dando esta mensagem, e isso se tornou uma ciência divina também. que se tornou também uma ciência divina. Quando uma ideia ou uma experiência de uma pessoa é praticada por milhares de pessoas, e se torna reproducível, então, torna-se uma ciência. Então, a observação do sol é a última de ciência de alta tecnologia, simples, moderno, gratuita, sem mestres, a tecnologia de saúde. e não tem efeitos colaterais. Não tem efeitos colaterais. Tudo está descrito no meu site, www.solarehealing.com e eu respondo todas as questões através de e-mails. Aqui também irei responder. E também quero fazer claro que as crianças entre 5 e 15 anos, os pais podem explicar a técnica. Eles começam com 5 ou 10 segundos, vão até 5 minutos, então não aumentem. Mas continuem com 5 minutos, e continuar com estes 5 minutos, sempre que possível, até a idade dos 15 anos, então podem aumentar. E os pais devem vigiá-los, de forma a que façam esta prática. Também as mulheres grávidas, podem fazer 5 minutos de sonegazing, e aquecer o estômago durante 5 minutos por dia. Estômago, aquecer o estômago, aquecer o estômago, durante 5 minutos por dia. Isso vai ajudá-los a liberá-los do efeito do sogro-fígado, da iterícia. O que é isso? Normalmente, nós encontramos, quando a criança nasce, quando a criança nasce, quando a criança nasce, a mãe e o filho podem ter este efeito de perícia, e então façam. Tanto a mãe como o filho, eventualmente podem ter este efeito de perícia, e então façam. Veja, a observação do sol faz com que isto não aconteça. Então, se fizerem esta prática, vocês não precisarão de medicamentos, vocês precisarão de menos alimentos. Vocês precisarão de menos alimentos. Imagine o dinheiro que vocês possam salvá-los nestes dias de crise económica. Então, eu vou responder as perguntas. E aqueles que querem meus dívidos em inglês, eu posso te dar. Mas em inglês, em inglês e em alguns idiomas, eles estão no YouTube. Meu host, eu vou te dar com essa tradução também no nosso site. Então, se você quiser, mas se você quiser inglês dívidos, depois que o evento está terminado, eles estão 10 euros, eu posso te dar. Eu trouxe com eles. Agora, vocês podem levantar suas mãos e me perguntar perguntas. Eu te agradeço pela sua paciência de ouvir. Deixe a paz e a prosperidade estar com vocês. Muito obrigada. e agradeço a vossa presença, a vossa escuta, sobretudo a vossa divina presença aqui. Muito obrigada. Sim, a última. Sim? Sim. 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 A pergunta é se tem alguma informação sobre esclerose múltipla. Sim. Sim, por favor, tentem. Não tenha dúvidas. Isso é totalmente cost-free practice. Você não tem nada a perder nisso. Por que não tentem? Sim, sim. Não se tem alguma coisa que não se preocupe. Quando o sol está suave, com o mínimo de roupas no corpo, deixa que o corpo aqueça. De entre 30 minutos e 45 minutos. É como se fossemos à praia, mas não com o sol muito forte. sempre com o sol fraquinho, como nós dizemos aqui, depois das 4, antes das 11. Warming the body is a tremendous medicine. But don't burn or irritate or heat the body. Ok. 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 If a person has a skin cancer, can it be practiced the sun-gazing? Definitely. Yes, and he should drink sun-charged water. He will cure. Yes. If water tub is adequate to do, to produce the sun-gazing water. Oh, yes. It, by itself, water also helps you. But even if you do sun-gazing also at the same time, warm the body, then results are very quick. But even if you depend only on agua, that is sun-charged water, it will help. It will take a little longer. That's why. But sun-tab water can be transformed into sun-child water or do they have to boil the water? Which water? Sun-tab? From the... Dab. No, that you must boil it because dab water is not pure. Ok. He is telling that even if you boil the water from the tub, it will still have chlorine and other chemical substance. But most of it and then you keep it in sunlight, it will become pure. A luz do sol vai purificar essas substâncias. Não é em fervura, é a luz do sol que depois purifica as substâncias. Ok? Não é em fervura, não é em fervura. why just our eyes can't get... Em português, para todos. Yeah. Pixos, what is it conseguing pronounce for the soul? Why are just our eyes the human body structure that capture photons? Why aren't there... Yeah, because that goddess designed like that. medical science accepts only I can receive the photons of the sun no other part of the body. So, it's an organ specialized in capturing the sun. It's like if it was a photovoltaica specialized, ok? And, say lá, the volume of the space has 2 million pieces, it has 2,000 pieces. Your eye has 5,000,000 pieces. The eye is a very powerful part of the body. And, the eye is the extended part of the brain also. Let him ask. Yes, to the... Yes? He's asking if your pineal gland is bigger than... Yes, that is why the world got interested. When they observed me, they found my pineal gland. Very large, compared to the ordinary human beings. And now, 18,000 scientists are doing research on pineal gland. Sim, é verdade que a minha glanda do pineal é mais desenvolvida e foi por isso que os cientistas começaram a ficar curiosos com esta técnica e neste momento existem 8,000 cientistas que estão a pesquisar a glanda do pineal. And many people who have done sun-gazing, that pineal gland also got bigger. Yes. Existe algum conhecimento prático que tenha tido cancro da pele tem de ficar curado. If you have any knowledge of one person that has had skin cancer that got cured with sun-gazing. Yes, I have not one. There are so many instances. But why wait for testimonials? This is cost-free. Why not try it immediately? if you go on the UK Cancer Society website or Merkola.com website you will find a lot of people testimonials who are cured. and there are many books written by doctors who give the names and everything of the people getting cured of this skin cancer. and there are many books with the names and the testimonials of the people who have been cured of the people and who have been cured. Now look at this here. She is asking if Parkinson has to do with brain. definitely it is the neurons Alzheimer, Parkinson mostly because of the defect of the neurons. weakness of the neurons. Yes. She is asking if these diseases can be treated with something. Oh yes, definitely Parkinson, Alzheimer, this is the only way out. Yes. There, there. Okay. the lady is giving her testimony that she is practicing sun gazing and she lives without eating. Oh, very good. I appreciate it. Can you give name to Isabel with your... No, we will put it on website so that people get encouraged. You have your name? Manuela. You can... Manuela. Manuela. Ah, Manuela. You can give your... You can send by email all your details to Isabel. Thank you very much. Yes. Melatonina has a process active in this process. He is asking if the melatonin that is from the video gland if this this neurotransmitter has a portion in this process. When you are with the safe sunlight when we are with the safe sunlight during day time the serotonin develops in the body and when there is enough serotonin when at night you close your eyes when at night you close your eyes your third eye the pineal gland will naturally release melatonin naturalmente liberta melatonin so if you want melatonin if you want good sleep if you want good sleep if you want good sleep safe sunlight will help so light has connection with the melatonin death if you can explain again for persons who have glaucoma and eye problems severe eye problems how do they do it? sit first two months sit on a chair close your eyes don't put your hands light must fall on the eye it must warm your closed eyes for ten minutes every day two months and that will improve your eye muscles blood circulation then you start open a sun-gazing also use sun-charged water for drinking and as eye drops so don't put your hands then your eyes won't get warm then you look directly with the sun five ten seconds start yeah without closed eyes open eyes yes yes that lady there yeah so I have a person in my family who has diabetes and he's become completely blind so he doesn't see let him warm the closed eyes he will have little benefit then drink sun-charged water and be warm the body even that will relieve him but it will take little longer if he cannot see it will be nice traduze yes 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 the question was the lady has a parent who has diabetes and is cego because of diabetes so if this technique can help him to recover and he said that yes to do the warm the eyes use the water and then observe the sun he's asking how does our body assimilates calcium and phosphorus and iron see sunlight gives you vitamin D and automatically from that calcium and everything comes water, sun, air these are the things which takes place just just give a fair trial you will experience it don't try to compare with the present day modern science wisdom always new things come in the world so he's asking if a person stops completely eating what happens to the organs do they shrink what happens for instance to the intestine just ask I am also not eating she is not eating they shrink little but it is the water that keeps everything moving here you understand one thing you are not giving away the food when you start sun gazing slowly food is going away and energy from the sun replaces yes 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 or one person yes 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 he is the only only warming the body drinking sunshine water that can help to some some extent Então, se não é a possibilidade de usar a estrutura do ocular, fazer o aquecimento do corpo e beber água filha do sol, pode ajudá-lo. Ele está perguntando se isso vai ajudá-lo a rejuvenar os haitiços. Eles devem tentar, isso pode ajudar. Sem tentar, não sabemos. Sim, uma ou duas perguntas, sim. Ela está perguntando qual é a quantidade correta de água que devemos beber? Sim, eu quero fazer isso muito claro. Veja, a antiga teoria de que devemos beber 1, 1.5 litro de água, não existe agora. Quero tornar isto bem claro, as teorias que diziam que devemos beber 1, 1.5 litro e 2 litros de água por dia, não existe mais. Bebam de acordo com a vossa sede. Não bebam mais. Se beberem sem terem sede, Então, os vossos bens vão estar em sobrescurso. E você irá harmá-lo. Então, se você estiver com fome, bebe qualquer quantidade de água. Se não estiver com fome, não bebe. Se não estiver com fome, não bebo. Se não estiver com fome, não bebo. Eu só queria esclarecer se... Eu só queria esclarecer se... Eu só queria saber se... Eu só queria saber se a observação do sol é quando o sol nasce. Eu não entendi. Se é antes ou se é nesse mesmo. Ela está perguntando para rephrase o momento em que ela deveria observar o sol. É uma hora antes do sol nascer. Sim. Uma hora do sol. Desculpe, desculpe, desculpe. Vamos ouvir você. O que é a pergunta? O que é a hora correta para observar o sol? Sim. Se o sol nascer às seis da manhã, por exemplo, entre as seis e as sete, uma hora depois do nascer o sol. Dentro desse período, o quanto quiser. A mesma forma, se o sol está às dez, suposto. Nove, dez. Então, nove, dez. Dentro desse período. E, todos agora e depois, você deve referir à internet ou à notícia para encontrar o seu sol no sol. Então, no pôr do sol é uma hora a seguir ao pôr do sol. Está bem? Antes do pôr do sol, peço desculpa. Eu estou cansada. Está bem? Eu vim de uma viagem e ainda estou com um jet lag. Então, peço imensa desculpa. Está bom? Não se zanguem. Não fiquem chitados. Estamos todos em paz. Está bom? Pode ser? Obrigado. Desculpa, e diz dez segundos são cinco de manhã e cinco à noite? Não. If the ten seconds, if are five in the morning and five in the night? Oh, yes, you can do it. Yes, half morning, half evening. You can do it. It should not increase. Maximum, ten seconds, that is the maximum per day. Per day. Sim. Então, os dez segundos máximo por dia. Yeah. Se nós tivermos um medidor de UVs marcado dois, mesmo que seja passado duas horas, é seguro ou não fazer? Desculpa, não percebi. Se nós tivermos um aparelho de comércio azul e marcar dois, mesmo que tenha passado duas horas depois do sol nascer, é seguro fazer ou não? Oh, he's asking if he has an equipment that says, a UV meter, that says two, marks two. If it's safe to do two hours after. Oh, yes. If it is two or less than two? Yes. So, ah, yes. Go on. Yes. So, ah, yes. Go on. Oh, he's asking if you can add to this practice a sports program that could increase your body's fitness. You can do anything. See? Sun gazing has no restrictions. You can do any of your other programs, know how. See? No knitting is not the goal of sun gazing. The goal is health. She's asking if you have a cloudy day, can you observe the light? If sun is seen through the clouds, it's okay. Observing the light also is good. But if sun is not seen, then that is not part of your practice. Ok. Se o sol não estiver visível, então não faz parte da prática. Mas se ele aparecer entre as nuvens, não. Nós só falámos de ultravioletas. Não falámos dos infravermelhos. Ah, yes. You referred ultraviolets, but not infrared. When there is no ultraviolet, other rays also do not harm. So, don't worry, if ultraviolet is less than two, you will be safe. Então, se o ultraviolet estiver abaixo dos dois, os outros não são prejudiciais. Não é? Não existam. Não são prejudiciais. Mas os infravermelhos são ao porto sol. As violetas são ao mais cedo. Os infravermelhos existem o dia todo. Yeah. Isto ele aparece. Ultraviolet, ultraviolet, are in the raising of the sun. Ultraviolet are in the sun. Infrared are in the sunset. Se o céu, nós já estamos vendo? Sim, então é a escolha individual da pessoa adicionar o momento em que está a observar o sol, uma invocação, uma prece, um pensamento, aquilo que ela quiser. É totalmente livre de escolher o que quer fazer no momento em que está a fazer a observação do sol. Então, muito obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado pela sua presença.